Olá, boa noite, eu sou o André Moreira, estou presidindo a mesa com os jurados sensacionais. Foi uma primeira noite incrível, com a apresentação de grupos de várias localidades, Rocha Miranda, Campo Grande, Irajá, e eu digo... Ramos? Ramos também, show de Ramos. E eu digo assim, que a única coisa que eu consideraria como vírgula, né, é que eu queria mais a presença do público, mas o pouco público que veio prestigiou muito o evento e eu estou saindo satisfeito. Te vejo aqui, agradeço, inclusive você faz parte, eu te vejo aqui. Ah, sim. Te vejo aqui, participa de Corpo e Alma. Eu também participo, pode ir. Pode ir. E eu faço parte da equipe do Te Vejo Aqui, o Te Vejo Aqui filmou, cobriu o evento, o Zequinha, o Daniel, está todo mundo aí. Te vejo aqui, participa de Corpo e Alma, tem o jurado. Te vejo aqui, participa de Corpo e Alma com cultura brasileira. Tem André Moreira e Paulinho, participando, inclusive Paulinho, o jurado está dando entrevista ali, olha. Olha isso. Esse é o nosso jurado máster, isso aí é relíquia. Equipe Te Vejo Aqui, participa de Corpo e Alma dos eventos. Mas aí, participa de Corpo e Alma dos eventos.